Com palavras duras, Jesus fala no Evangelho de hoje de atirar pérolas aos porcos, coisas santas aos cães, e a sua mensagem de felicidade, a sua mensagem de paz, que infelizmente não foi compreendida, não foi aceita pelo povo. O Evangelho de Jesus ainda hoje encontra estranheza na parte do coração de tantas pessoas, porque acolher a sua mensagem significa uma mudança de vida. Vale a pena pensar, refletir um pouco, será que eu percebo a minha vida sendo mudada, ou eu continuo alimentando minhas velhas convicções, minhas manias, que muitas vezes não colaboram em nada para a construção do reino de Deus já aqui entre nós. É pena, pena que ainda exista muita resistência no coração das pessoas, e é isso que ainda atrasa tanto o caminho da conversão, da santificação da nossa igreja. Vamos pensar nisso. Deus abençoe você. Deus abençoe você.